Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Jadon Hornet, é o seguinte, rapaziada. Vai começar no meu canal o grande campeonato de futebol, rapaziada! Mano, esse campeonato vai dar o que falar, mano. Porque ele vale nada mais, nada menos do que... 10 mil! E aí, mano? Acabei de passar no banco e sacar... E aí, mano, olha esse aqui, sem cheirinho, sem cheirinho, ó. O Renato dorme em cima desse aí, velho. O Renato dorme só com o banco. É 10 mil reais. Não, é 10 mil reais, tipo. Real, tipo, é. Tem 10 mil aqui mesmo, coisa boa. Que que é dinheiro? Bora, 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 bora. 1, 2, 3, e vai. 10 mil reais. Não, mano, não, 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 não. Rapaziada, é o seguinte, mano, como que vai funcionar esse campeonato? Tem 10 times que vão participar e o time ganhador vai ganhar nada mais, nada menos do que 10 mil reais, tá ligado? Tem o meu time, que é o time da Casa Hunter, tá ligado? Vai jogar eu, Renato Garcia, Renan... Renan Fiorini. Se sobrar dinheiro, né? Mano, tem o time da garagem. Panom, tem o tempo do tempo do tempo da Gama. Pode perder o dinheiro do premise, Chevron? Liado, você tinha 10 mil reais aí, sucks. É, nao, nao, tô caindo tudo, desculpa. Ei, vou juntar aqui, amigo… Você me devolve o meu dinheiro, galera? Mai eh! Obrigado, gente. Você quer que eu arrume? Eu peguei um pouco aqui, se foi uma competição, eu tinha ganho. Eu não quero nem o dinheiro, irmão. Eu quero esse troféu bonito. Deixa eu fazer uma pergunta. O time ganha 10 mil. O time ganha 10 mil. Quantas pessoas é o time? Ó, na linha são 7 pessoas jogando. É um society, tá bom, rapaziada? Eu vou pegar uma... Mano, um campo bem bonito, bem legal. E aí o time pode ter 10 pessoas. Então dá milão pra cada. Dá milão pra cada. Caralho. Eu queria muito esse troféu, irmão. Mano, olha só esse troféu. É a Champions League do Agu, irmão. Isso aqui é um troféu de ouro pra você, mano. Dividir com a sua equipe, obrigado? Amigo. Então, mano, basicamente vai ser um campeonato profissional, mano, do Léo da Rorte. Mano, vocês já estão com o seu time preparados? Pode, pode. Ó, quem tem time aqui? Os líderes do time. Julinho é o líder. Você é o líder e você é o líder de outro. Eu não sei nem se eu vou jogar. Ô, Jota, você é o líder de outro, né? Fala aqui. Não dá. Mano, Renato, você é do meu time. Bota, você é do meu time. Eu sou atacante, né, pai? Tem mais gente que é líder aqui? Não, né? Não, não, só do time. Galera, galera, quem que é? Galera, Jota. Tá aqui. Mano, esses daqui são os líderes do time. Amanhã já vai ser o grande campeonato, rapaziada. Eu vou mostrar a quadra pra vocês. É Blaze? Cada um. É Blaze. Ah, agora é bom. É Blaze. Mano, esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze. Mano, vai ser sensacional. Mano, vai ser a coisa mais linda que você vai gostar. Por exemplo, você, Jota. Qual que é o seu time? Qual que é o fundamento do seu time? Meu time é um time formado somente por policiais. Tá vendo? Bruninho, você já não vai poder ir já. Então quem tem antecedentes criminais aí já se cuide. A gente vai fazer questão de puxar pra não lugar. Os caras falaram que vai fazer blitz na frente do campo. Vai ter blitz na frente do campo, tá? Sério. Não é porque eu vou de novo, porque é os que aguentam pra nada. Ficha limpa. E aí, seu time já está certo? Tá tudo. Tá treinando agora, inclusive. Vai levar o troféu? É meu, né? E você, Bruninho? Meu time está tudo certo. Tudo, Bruninho. Tranquilo. Tudo certinho? E esse aqui vai levar pra garagem ou não vai, Bruninho? Vai levar pra garagem? O time do Julinho, o Lido de Pingo, ele vai barrer. Não é, os caras do meu time já tirem uns três. O velho pra mim não vai jogar mais, não. Quer jogar bebê, né? Zorba vai jogar? Vai. É isso, rapaziada. Hoje, então, eu vou comprar o resto das coisas que faltam pra esse campeonato acontecer. Eu tenho que comprar bastante bola. Eu tenho que comprar... Sabe aqueles bagulhos de capitão do time? Vou comprar esse bagulho. Vai ficar no mim, né? Vou comprar também os coletes. Personalizado, né? Hoje vai ser o dia de eu preparar esse campeonato. E eu quero levar vocês comigo pra ver como que vai ser a preparação de tudo isso. E amanhã... Fica preparado, mano, então. Vambora, então, rapaziada. Partiu. Mano, até amanhã, então, galera. Vem pro seu time. Mano, boa sorte pra geral. Se prepare, hein? Bom jogo, bom jogo. Vamos embora. Falou, falou. Vai ter gente nesse campeonato, mano. Vai, hein? É isso. Partiu, então, pro shopping comprar o resto das coisas que faltam pro campeonato. E eu vou mostrar a lista pra vocês. Bora. Cheguei, rapaziada. Chama. Mano, eu tive que parar a Dodge Ram em umas três vagas pra caber. Mano, eu juro. Olha, olha a reta que fica os carros. Tá vendo? Se eu não paro assim, ela fica tipo aqui, ó. Tipo, no meio da rua. Esquisito, né? Meu... Não dá, não. Mano. Vem um aqui e já arrancou. Não, já arrancou. Já abaixa na traseira, já. Então, rapaziada, agora o que a gente precisa comprar? Vamos fazer um checklist aqui. Então, bora lá, rapaziada. Eu já peguei já o troféu, tá ok. Já peguei o dinheiro do prêmio, 10 mil reais, tá ok. Já peguei também os coletes, que vai ser todos personalizados. O Léo da Hort juntamente com a Blaze. Muito obrigado, Blaze, por estar patrocinando esse vídeo. E chama, rapaziadinha. É o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês como que joga aqui no site da Blaze, mano. Primeiramente, você tem que ser maior de 18 anos, jogar com responsabilidade. E, mano, se você tem tudo isso, bora ganhar bônus, mano. Bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis usando o meu código, que é Léo2022, fechou? Mano, você tem que ter tudo isso. Fica no primeiro link na descrição do vídeo, que vai cair no site da Blaze. Mano, já tá aqui na plataforma da Blaze? Já bora jogar, mano. Esse jogo que eu vou jogar hoje é incrível, mano. É o Crash 1. Eu gosto muito de jogar esse jogo. É meu jogo favorito aqui na Blaze. Ah, mas, Léo, eu nunca joguei. Eu não sei como joga. E eu nem tenho dinheiro na banca ainda. Calma, rapaziada, que eu vou te explicar tudinho agora pra vocês. Primeiramente, você clica aqui, ó, em Depostar. O depósito mínimo é de 20 reais e você faz pelo Pix, mano. Já cai direto na sua conta, rápido demais pra você começar a jogar. Aí sim, mano, você já vai ter dinheiro na sua conta. Igual eu, eu tenho 4.971. E, meu parceiro, pra jogar é muito massa, mano. Você vai pegar de letra. Vem comigo, ó. Ó, tá vendo esse gráfico subindo aqui, ó? Enquanto esse gráfico estiver subindo, rapaziada, você tá multiplicando sua grana. Você tá ganhando dinheiro. Isso é muito bom, mano. Você pode parar na hora que você quiser. Só não seja muito ganancioso, porque se o jogo crachar, mano, você perde o dinheiro que você colocou na quantia. Então, bora começar, então, rapaziadinha. Eu vou colocar aqui, ó, milzinho, certo? Comecei o jogo. Vamos esperar a minha vez. Começou o jogo agora. Mano, tá carregando em 3, 2, 1. Mano, tem que subir muito. Quanto mais sobe, rapaziada, mais multiplica a nossa grana. Ó, tá vendo? Mano, eu coloquei mil e eu tô com mil e trezentos. Eu posso retirar na hora que eu quiser, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero que sobe mais. Quanto mais, melhor. Mano, dois mil reais eu já fiz. Mano, bora subir, bora subir. Quanto mais, melhor, rapaziada. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Mano, 3x. Mano, tá bom. 3.38. Eu ganhei 3.380, rapaziada. Mano, foi muita grana, tá ligado? Aqui, ó, tô com 7 mil na minha banca agora, como vocês podem ver. E pra sacar é mais fácil do que jogar, mano. É só você clicar aqui nesse bonequinho, clicar em sacar. Mano, o saque é feito pelo Pix, é cair direto na sua conta, mano. Aqui na Blaze é o saque mais rápido que existe. Então, mano, vem pra Blaze. Aqui também tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias a semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida de como sacar, como retirar de algum jogo que eu não mostrei aqui hoje. Demorou? Então é isso, mano. Vem pra Blaze, vem jogar, se divertir e chama, papai. Mano, tá tudo certinho já essa questão. Agora falta as bolas, que ainda não comprei. Falta também o negócio do líder, do capitão. O capitão é tudo time, tá ligado? Quero, mano, quero colocar tipo bonitinho. Então falta comprar isso. E também falta comprar um Playstation 5. Um Playstation 5, rapaziada. Então vamos ver se a gente acha tudo aqui no shopping. E se eu achar, irmão, vai dar boa. Eu só preciso de um Playstation 5, um negócio de líder e bolas. Chama, vambora, vamos achar. Bom, rapaziada. Chegamos aqui, então, na Becaso. Mano, chegamos aonde vem essa bola. Mano, bola de sua site. Será que é boa? Mano, a gente tem várias bolas. Tem que ligar pro cara lá e ver qual que é boa. Mano, olha essa bola aqui. Parece que você é boa pra chutar aí, hein? Nossa, parece que é mole. Será que pega a cocuseca ou uma emolenga? Então, tinha que pegar meio que ver. Nossa, o Julinho, você é bem ruim, né? Mano, deixa eu ver. A bola que eu busquei parar no pé é boa. Meu Deus. Nossa, essa aqui da Puma aqui é braba, hein? Tá porra, tá louco? Mano, é o seguinte. Vamos ver quem pode atender a gente pra ver qual que é a melhor bola pra jogar um Society, tá ligado? Acho que eu vou pegar umas 10 bolas. Umas 10 bolas dá, né? Ah, dá. Dá, né? Vamos pegar uma diferente também. Vamos ver qual bola que é a melhor. Que a rapaziada vai gostar mais. Isso. Que chama. Society. Ah, bem caro. Esse aqui é o que tu quer? Cara, eu tenho esse gosto de morro. É que tem uma aqui algumas especificações, né? Que é de campo. Deixa eu ver, Julinho. Vamos. Você tá no seguro, né? É esse aqui. Esse aqui tá no seguro. R$180 também numa bola, tomar dois. E esse é burro? Isso aqui é massa, né? Até a cor dela. Os caras que não enxergam o jeito. É verdade. Os caras que não enxergam muito bem já vai ver a bola. Você tá na bola, Fernandinho? Sei nada. Esse aí é marca próprio de carro. Eu tenho dois anos de garantia, né? É? Olha, né? O que é isso aí, Penal? Tem garantia também? Tem que furar ela. Penal? É isso aí. Nossa, a cachorra lá, eu falo todas as bolas. Bom, rapaziada. Então a gente conversou aqui com o Felipe. Entendeu a gente super bem, mano. Seguinte. Vamos pegar essa. Agora vai. Vamos pegar essa. Vamos. É uma vez foi. Mano, vamos pegar uma da chumba também. Mano, é R$129,00. Essa bola aqui. É em conta. Aquela laranja ali custa R$129,00 também. Essa daqui que a gente pegou R$180,00. Então, meus amigos do céu. Aqui, ó. R$79,00. R$79,00, Julinho. Boa? R$79,00. Aí, ó. R$79,00 é boa. Essa laranja aqui também. Laranja é boa. R$79,00 também. Aí, ó. Coisa boa. Coisa boa. Acho que enche, né? Isso daí tá pilha, hein? Faz, né? Comprar um negocinho pra encher. Olha lá. R$79,00. R$69,00. Aí, ó. Gostei dessa aqui também. R$79,00. Aí, ó. O que que aconteceu? Rapaz, a gente vai sair com massa de bola aqui. Lá a bola não vai voltar não. Olha, essa daqui com massa. Legal. Gostei dessa também, hein? Tem que mandar eles encher ali. Porque a gente vai comprar uma bombinha porque vai ficar lá na hora. Preciso. Preciso de uma bombinha. Vou pegar só mais uma verde aqui, ó. Verde a gente não tem nenhuma. Essa aqui é de R$99,00. Vamos pegar uma boa. Vai, Fernandinho. Você joga a bola? É profissional, tá? Compeca. Gostei, mano. Vamos botar uma balonzinha aqui, vai. Tome, rapaz. Vai, Julinho. Esse campeonato aqui vocês já estão vendo, né? Só os pernas de pau. Olha. Mano, esses campeonatos aqui não vai dar bom, mano. Pode vir? Vai, gente. Eita, dovinho. A minha bola parece um chumbo. Pesada. Pesada, pai. Mano. Vai acabar com tudo. Então, bora nessa, rapaziada. Já pegamos as bolas. Nós vamos ver onde que tem aquele bagulho de capitão do time. Ó, aqui, rapaziada. Achei. Você é ligeiro pra saber onde tá as coisas, hein? É uma zeca. Ó, vou pegar dois. Aí, ó. Bagulho do capitão do time. Bonitinho, né? Esse é chique, hein? E aqui, ó. Só dois? É, só dois? Só tem um capitão do time? Bagulho de chepeleu, ó. Boa. A bombinha. Não, aí o biquinho. Tá ali, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo junto. Tudo junto. Então, mano. Uma bomba de bola pra gente colocar lá. Ó, vocês vão querer comprar meia alguma coisa do tipo já? Ah, acho que não. Não, né? Não. Então é isso, rapaziada. Deu certo. Compramos tudo. Deixa eu ver. Ah, fome. Tem meião? Eu? Eu tenho. Tem meião? O Léo, meu. O Léo tem tudo. Tem tudo, né? É, é. Mano, eu acho que eu vou comprar esse bagulho aqui, ó. Uma caneleira, porque os caras vão bater em mim. Eu vou. E joelheira pra você. Eu vou o quê? Jogar também. Mano, eu acho que é só isso, mano. Eu comprova tudo. Vou pegar um meião, João, então. Chama. Bora. Peguei tudo aqui na VK, agora vamos achar o Play 5, rapaziada. Chama. Chama, papai. Achamos o Play 5 aqui, ó. Americanos, já pode dar um salve pro vídeo lá. Salve. Nós estamos juntos. Cadê a ponta não? Vamos ver isso aí. Tá nervoso? Não, um pouco. Comendo? Também, né? É, toda a gente se viu que pode mudar. Tá ligado, né, pai? Vira. Pede pra alguém tirar, né? É, gente, tira. Nós estamos juntos, né? Nós estamos juntos, o sorvete. Tá tendo tudo. Chocou? Vélez? Chocou? Chocou. Chocou, meu. Chocou. 4.300. Tá caro pra porra. A gente passou ali na outra loja do lado, tava 5.100. Faz duas voltas, que nós damos aqui. Achei mais barato. A gente tá procurando um PS5 mais barato pra comprar. Nossa, mano, eu não sabia que precisa ser assim, que tava tão caro ainda. Mais fácil comprar um PC que joga a mesma coisa que o Delito. Ah, louco, mano. Play, mano, eu vou dar de prêmio um Play 5, 10 mil reais em dinheiro. E um Play 5 de 5 mil reais, meu irmão. 5 mil reais, tá vendo? Mano, é o futebol ou não é o futebol? O futebol, né? É o futebol, é o campeonato. Irmão, vem comigo. Mano, chegamos aqui, começou a chover. Mano, comprei as bolas. E eu comprei também, mano, uma chuteira pro Renan. Renanzinho, que é do meu time. Ele não tinha, ele falou pra me comprar, ó. Nossa, que linda. Bonita, né? Uhum. Nervosa, nervosa. E aí, tá comprado, mano, o PlayStation 5 eu não comprei aqui no shopping, rapaziada. Porque tava 5 mil reais. Uma facada. Eu achei, mano, em outra loja, que a gente vai agora, por 3.500. 1.500 reais de diferença. Então a gente vai pegar lá e, na verdade, eu acho que o cara vai ter levado em casa. Vamos pra casa? Vamos pra casa, galerinha? Bora. Deixa ele, deixa ele. Eu também sei, os caras tão mijando ali. Ó o mijão. Ô, mijão. Não, rapaziada, que eu tô conversando com a árvore. Dá um beijo aí na árvore. Ah, deixa eu dar uma foto. Vambora. Cheguei em casa, rapaziada. Chama, Zeca, que eu consegui comprar tudo. Bagulho louco. Até, galerinha. Fui lá, comprei os bagulho e tudo... Renato. Tudo preparado agora, pai. Amanhã... É que você perdeu o maior futebol da casa agora à tarde. Olha aqui, todo mundo suado. Por que? Tá todo mundo jogando? Você sabe quem foi o campeão, né? Quem? O bandido. Quem que é? Renato. É, porque ele é bom. Ele tá treinando pra domingo. Pior que no futebol, no futebol, eu sou bom. Ele é bom, mano. Mas é tão bom que ele não sabe nem o... Hã? Ele usou até os especiais deles hoje, ó. E amanhã... Tá tudo perfeito. E aí, Fih? Jogou ou não jogou? Coitado. Dei aula ali, né, pai? Ó, vou falar uma coisa pra você. Comprei 10 bolas já. Mas quantos campos tem lá? Um só. Ué? Não, mas é porque depois vai ter, mano, um campeonato valendo um PS5 que tá chegando aqui em casa agora. Meu Deus. Isso é bom, né, de... Viado, você é muito bom. Eu sou no game. De travessão, viado. Eu sou no game. Travessão, mano. Você chutou no travessão. Mano do céu. Não é bom lembrar. Os caras, tipo, deu o prêmio que era do travessão no grande dia? Mil reais. Mil reais de travessão? Não deu o prêmio? Eu fiquei mais nervoso. Depois do jogo, a gente vai fazer um desafio de travessão só com os melhores jogadores. Adorei. Valendo, sabe o quê? Um PS5. Mano, tá chegando o PS5 aí já. Oxe, o bagulho foi louco, né? Nossa, Renato. Coitado do Lomba, mano. Eu quero, né, algum tamanho, um favor. Tô bem, vai. Aí, ó, o zóio. Então é isso, rapaziada. Vamos esperar o PS5 chegar, então. Vai vir um parceiro meu trazer aqui pra mim. Ele falou, não, não compra no Shop, não, porque no Shop é R$5.000. Eu vou fazer R$3.500. Dá Shopee, mas vale a pena. Então, beleza. Já, já, o cara chega aí e vamos ver o PS5. Acabou de chegar o PS5, rapaziada. Esse aqui, ó, é pro desafio do travessão do dia do campeonato. Gostou ou não? Aí, pô. Aí sim, pai. Você acha que você gostaria de acertar o travessão? Olha, eu acho que sim. Dá pra arriscar. Só que é o seguinte, né, mano. Você podia falar com os caras aí, pegar mais um desse pra ele fazer um campeonato de videogame, né, mano? Um campeonato de videogame, né, mano? Um futebolzinho, fifinha. Um contra um, leva o prêmio. Você quer um campeonato de fifa? Ah, eu queria, mano. É a única coisa que eu sou bota, tá ligado? O boto quer ganhar alguma coisa. Mano, então eu comprei, ó. Hoje foi o vídeo. Vocês viram, mano. Vlogzaço. Comprando todos os prêmios, todas as coisas que a gente vai fazer no campeonato. E amanhã a gente já vai estar, mano, no campo. Vou apresentar todos os times pra vocês. São 10 times batalhando pra ganhar 10 mil reais, rapaziada. Então é isso. Até amanhã no campo. E não perca o próximo vídeo. Uéêêêê! Uéêêê! Uéêê! Uéêê! Uéêêê! Uéêêê! Uéêê! Uéêê! Uéêêê! Uéêêêê! Uéêêêêê! Uéêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê